Esse vídeo é muito importante para você que tem ou pretende ter Bitcoin, Ethereum, outras criptomoedas, criptoativos, NFTs, agora surgindo vários jogos NFT também, Play to Earn, que você joga para ganhar NFT e você converte em dinheiro na sua moeda nacional, enfim, é importante vocês saberem o que está acontecendo em Brasília em relação aos criptoativos, em relação à tributação, em relação à regulamentação e o que passa na cabeça dos nossos governantes. E eu já adianto que não é nada de bom, nada que vá trazer benefício para o mercado de criptoativos que eu pessoalmente gosto de investir. Mas antes de continuar esse vídeo, claro que você vai dar aquela inflada no valor do ShibaCoin, no Shiba Inu na verdade, no botão de se inscrever no canal, no sininho para receber as notificações e lembrar que já está à venda manual de debate político, você que quiser adquirir está o link na descrição ou qualquer livraria ou na Amazon, se você quiser comprar para Kindle, mais próximo de você, com certeza você vai encontrar alguma livraria ou um shopping em venda. Bom, vamos falar primeiro sobre o projeto de lei que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, aliás, bem no finalzinho da sessão legislativa, do ano legislativo de 2021, que foi o projeto que permitiu, ele não regulamentou em si, mas ele deu poderes, e deu poderes amplos, por isso que eu votei contra, para que o Executivo regulamentasse criptoativos. Já avisei que vai dar merda isso. Para que regulamentasse principalmente criptomoedas. Basicamente o que o projeto estabelece é o seguinte, o Executivo vai determinar qual é a instituição que vai ser a agência reguladora das criptomoedas no Brasil, pelo que o governo já tem falado, deve ser o Banco Central, o Banco Central deve ser a entidade, é o que faz sentido do ponto de vista regulatório, o Banco Central ficar a cargo das criptomoedas. Além disso, e um ponto negativo disso é que as chamadas exchanges, as operadoras de criptoativos, vão precisar de uma permissão do governo para operar no Brasil, então a operação não é mais livre, não é simplesmente um sujeito que vai lá, vai para uma empresa, coloca uma sede em qualquer país, ou mesmo no próprio Brasil, e começa a operar. Não, dessa vez, a lei não estabelece qual é o procedimento pelo qual a empresa vai ter que passar para operar no Brasil, mas vai haver um procedimento regulamentado pelo Banco Central para que a empresa passe a operar no Brasil e vai ser dada uma autorização, uma permissão para o Banco Central, portanto vai ter o poder de veto sobre novas instituições, assim como ele tem como instituições financeiras, como bancos principalmente, que é a principal atividade reguladora do Banco Central. Um outro ponto é que, dependendo dos seus próprios critérios, como eu disse, a legislação é uma carta branca para o Executivo fazer o que bem entender. O projeto aprovado pelo Congresso Nacional em si, ele não é desastroso, ele não estabelece nenhuma obrigação que inviabilize a operação de criptoativos, de exchanges aqui no Brasil, mas ele dá poderes para que o Executivo tenha esse poder de regulamentar a ponto de inviabilizar. Não acredito que vá vir uma regulamentação que inviabilize você operar criptoativos, criptomoedas aqui no Brasil, mas com certeza o que vai vir vai burocratizar e vai encarecer, vai ser uma barreira de mercado, toda regulamentação torna-se, querendo ou não, uma barreira de mercado, ou seja, você pode diminuir a competitividade entre as operadoras, diminuindo a competitividade necessariamente, você fica sujeito a preços maiores, a serviços piores, e mais do que isso, você exigindo nessa regulamentação determinada tarifa, por exemplo, para cadastrar a empresa, algum tipo de encargo para que ela comece a operar no Brasil, esse custo, sem dúvida nenhuma, vai ser repassado para o consumidor final. Vai todo mundo perto. E uma coisa que é bom a gente prestar atenção é que está muito fixo na cabeça dos deputados, e mesmo de boa parte daqueles do Executivo que vão fazer a regulamentação desses criptoativos, o link, a ligação entre criptoativos e crime organizado e esquemas de pirâmide financeira. Por que eu estou dizendo isso? Porque a sensação geral que você tem no Congresso Nacional, que você tem, e equivocada, claro, que você tem no Congresso Nacional, que você tem no Executivo, é de que criptoativo é uma maneira de você esconder o seu dinheiro e cometer crime, e lavar dinheiro de crime organizado, e etc. E uma notícia que está rodando muito no meio político é essa notícia aqui que eu vou ler para vocês, que uma pesquisa feita pela Chain Analysis, diz que os crimes envolvendo criptomoedas como golpes virtuais, pirâmides financeiras e movimentação de recursos em atividades ilícitas na Dark Web, somaram 14 bilhões de dólares no ano passado, que é um valor recorde e um aumento de 80% em relação a 2020. Então, o parlamento, quem pensa a regulamentação das criptomoedas, está muito com isso na cabeça. Parece que teve um golpe também lá no Rio de Janeiro, que motivou também os parlamentares a terem uma iniciativa de regulamentar. Enfim, querem mais controle porque a desculpa, a justificativa é de que criptoativos são utilizados para cometer crimes. E eu não tenho dúvida nenhuma de que, sim, você tem pessoas que cometem crimes com criptoativos. Agora, a grande parte do mercado não pode ser pensada de acordo com a exceção. A grande parte da economia de criptoativos, que não tem absolutamente nada a ver com crime organizado ou desorganizado, não pode ser organizada, não pode ser engessada de acordo com uma exceção. Foi aí 14 bilhões de dólares no ano inteiro. No ano passado, a gente está falando de um mercado de trilhões de dólares. Ou seja, no universo de trilhões de dólares, 14 bilhões de dólares é uma cifra até pequena se você for comparar com atividade do crime organizado. Por exemplo, se a gente for falar de lavagem de dinheiro envolvendo obras de arte ou mesmo envolvendo joias. E nem por isso a gente tem nenhuma regulamentação muito pesada em cima, nem de obras de arte, muito menos de obras de arte. A regulamentação em cima de obras de arte é pif. Até um pouco mais com as joias, mas também nada que se pareça uma regulamentação voltada a tratar todo um universo legítimo, todo um universo que movimenta a economia, que gera emprego, que gera renda, como se fosse um universo clandestino, como se fosse um universo criminoso. Algumas consultas têm sido feitas à Receita Federal. E eu, pessoalmente, devo me reunir com alguns representantes da Receita quando voltar para Brasília para saber como é que eles vão à Receita. Como você não tem legislação em relação principalmente a NFTs, a partir de qual momento que você precisa pagar a tributação, qual que é o limite, sobre qual ganho de capital, enfim. Se você converte de um NFT para outro NFT, precisa pagar ou não, só depois você converte para uma moeda nacional. Tem uma série de dúvidas surgindo. Até na Twitch, conversei com o Soneca Rox, que tem liderado bastante esse mercado de NFTs, de Play to Earn aqui no Brasil, e conversado para ver se a gente consegue fazer uma contenção de danos, ver se a gente consegue segurar o máximo possível regulamentação negativa. Alguma regulamentação vai haver, é inevitável, não adianta brigar. Ah, eu sou um ANCAP e quero que a Criptoativos não tenha nenhum tipo de regulamentação. Não existe. A gente está no mundo real, vai ter regulamentação, tudo tem regulamentação. O que a gente pode fazer, na prática, é conter os danos, é fazer com que ela seja o menos nociva possível para o mercado, e justamente nisso que a gente vai atuar. Então, é um recado importante aí para vocês. A gente já está passando por um ano de dificuldades, não é mais uma burocracia, mais uma regulamentação, mais um custo que vai ser imposto aí, dessa vez, para o mercado inovador, para o mercado disruptivo, que é o de criptoativos, que é bom a gente estar atento. Toda novidade que eu tiver, principalmente dessas reuniões que eu devo ter com a Receita Federal, eu vou atualizando vocês. Beleza, gente? Um abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho